As imagens da confusão generalizada no Rio Chupim, no local conhecido como Recanto do Ruzi, próximo ao Recanto Carleto, continuam repercutindo nas redes sociais de Pato Branco. O caso chegou ao conhecimento das autoridades, como já vimos, e através das vítimas que procuraram a polícia militar para registrar a ocorrência. Segundo o capitão Benjamin, quando as vítimas chegaram ao terceiro BPM, o autor das ameaças já estava no local, também registrando o fato e afirmando que tinha sido ameaçado por pessoas que teriam invadido sua propriedade. Inicialmente é uma situação que parecia de perturbação de sossego e descumprimento dos decretos com relação à saúde e à pandemia. E a equipe chegar no local, uma das partes falou que a sua propriedade tinha sido invadida por frequentadores de um recanto que faz divisa com a sua propriedade. E nessa oportunidade, houve uma discussão no local, as pessoas desrespeitaram esse indivíduo e teriam-lhe ameaçado. E enquanto esse indivíduo veio, juntamente com a equipe, estava se dirigindo até o batalhão para registrar essa ocorrência, no batalhão já se encontrava as outras partes envolvidas, se queixando desse cidadão que tinha acionado a equipe da Polícia Militar, onde ele teria agredido com golpes de facão essas pessoas, sendo que algumas delas estavam com lesões. E a partir desse momento, então, foi feito o registro por parte das equipes da Polícia Militar pelo crime de lesão corporal, em termos circunstanciados, em razão das lesões serem leves. Todas as versões das pessoas foram relatadas e elas serão ouvidas no fórum na devida data agendada. A situação de, na verdade, agora até educativa, porque é realmente um comportamento que poderia ter desdobramentos bem sérios no local. Infelizmente, por uma questão de desinteligência das pessoas naquele momento, de falta, às vezes, de calma e tranquilidade para gerir uma situação dessa natureza, as pessoas acabam agravando as situações. Como houve a questão da lesão, poderia ter sido uma lesão grave, pessoas gravemente feridas, com sequelas para o resto da vida, ou até mesmo a perda de uma vida, se tratando de armas envolvidas, sejam elas armas brancas ou armas de fogo, e as pessoas devidamente exaltadas poderiam ter esse problema. Como poderia, simplesmente, através de uma orientação, solicitação, com bastante paciência, que as pessoas adotassem o comportamento correto, ou, caso isso não acontecesse, chamassem a equipe da Polícia Militar para que lá exigisse o comportamento das pessoas, do cidadão, como deveriam. Então, quando a pessoa acaba tendo ali o exercício das suas próprias razões, tanto um indivíduo como o outro, a gente acaba tendo ocorrências dessa gravidade. E é lamentável, principalmente no momento de lazer, que as famílias saem para um momento de lazer, num momento tão difícil de pandemia como nós estamos vivendo, visualizar situações como essa.